E aí ó, pra quem acha que coletar maracujá é fácil, ó. Que hora é agora, galego? Onze horas. Onze horas da noite, ó. Os curis chegaram agora. Quem acha que a vida é só flores e amores? Toda rosa tem espinho. O espinho tá aí, ó. Ai, meu Deus. Cê tá doido. E eu tô aqui. Firme forte também, passar um venerinho agora de madrugada. Os maracujá aí do patrão. O patrãozinho. Se não chover, né? Tô rezando pra não chover. Porque senão eu vou ficar aqui de varde. Vou ter que posar no caminhão do Caio ainda. Ou na caixa de onde eu tava jogando ali. Eu tava jogando ali, ó. Deitadinho jogando. Vamos ver o que vai dar. O tempo tá pra chuva. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Aí ó, o maracujá estragando. A produção não para. Os caras querem trabalhar com o maracujá, mas não querem mexer nele. O galeiro só reclama. Não fez nada hoje o dia todo. E fica reclamando. E além dele botar tudo torto. Fala isso aqui ainda. Ô, motoristinha de meia tigela. Aquele paratinho ali tá quebrado, galeiro. Não, né? Então não vou mexer nele. Vai cair tudo. E aí, rapaz, eu vou ajudar eles a fazer o descarrego do carro pra não... Não demoraram muito. Carona. Vai embora de caminhonete? Quantas caixas que tá aí tem, hein? Vou levar um embora. Aí ó, esse aqui tá só pela metade. É por peso, né? Aí ó, tu monta os pallets tudo torto e aí não quer que fique ruim ainda. Vai, galera. Vou ter que te ensinar a montar os pallets. Hã? Vai fora o que tu quer lá pra lá. Eu tenho que produzir, cara. Eu tenho que fazer vídeo. Por amor de Deus, cara. Eu tenho que produzir, meu Deus. Eu sou do controle... Já, né? Eu sou do controle de qualidade. Porque tu acha que eu tô nervoso que eu não tô gravando. Além de tá parado, eu não tô nervoso. Eu não tô gravando. E aí não ganho nada. Tô. O certo é tu ajudar. Ah, já gravei uns quantos já. Hoje já gravei um. Já botei, já. Olha, o mineiro é o cara mais vadio que tem aqui. Né, mineiro? Oi? É, né? Fala logo, meu Deus. Que tu é trabalhador. Que tu é trabalhador. Moroba também, ó. Mais trabalhador. Se o Marquinhos perder o Moroba, ó. Marquinhos sai e quebra. Quebra, quebra, quebra. Quem? Eu? Mas eu já vou passar veneno de madrugada daqui a pouco? É, agora é... O Marquinhos falou pra me ligar pra ele. O céu nem tá estrelado, não tem nem como passar. O cara passa e chove. Ele disse que veneno é muito caro, que não pode perder. É, os guris são ruins, pai. Vamos lá acordar o Iago e o... Eu não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai botar onde esse de pitai é? Eu ia pensar que eu já trabalhei quatro anos fazendo isso aqui, ó. Descarregando, carregando. Nunca reclamei. Quer dizer, reclamava direto. E, dono, acabou? Ah, faltou. Acabou a pitai? Não, vai ter mais dois, parece. Não é isso aí, Felipe. Eu nem vou mexer aqui, hein. Acabou. Tá com a filha ali. Faltou. Faltou. Da noite fica ruim a imagem, né? Olha só. Carregar o marcora aí, viu, amanhã, né? Acabou a pitai? Tá com a filha? Tem uma filhazinha aí, ó. Uh, filé. É, galera. Vai falar, amigo. Vai falar o quê, moço? Vai ajudar que tu ganha mais. Manda um salve pra Brumada, hein, então, ó. Manda um salve pra Renner. Porra de Brumada. Pra Zóio. Porra de Brumada. Eu quero estar baixo e dormir. Dormir? Que dormir? Não, vai passar. Dormir é pros fracos. Vou começar a fazer barulho no trator. Quero ver quem é que vai dormir. Pra fazer barulho, é lá. Não, meu. Eu quero passar por zinando ali na porta de vocês. Agora vai, meu. Quero lá buzinar ainda. Tá, e acabou, então? Aham. O quê? Eu? Tem uma hora dessa ali. Ah, mas tu é o melhor funcionário do Marquinhos, né? Que nem eu disse. Marquinhos, se perder, ele quebra. E agora, coletando até de madrugada. Aí tem o quê? Quinhentas caixas? Quantas? Seiscentas? Carguinha maior que a caminhonete, então? Meu Deus. Bora, moço! Acorda, moço! Ninguém mais vai dormir. Não adianta tentar. É, não. Deu corda pra cheirar aí. Vamos, 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 vamos. Seis horas, moço. Quatro horas eu acordar no negócio. Hã? Quatro horas. O quê? Quatro horas da tarde? Seis horas da manhã já, doido. O cara chegou a dizer... Hã? Não, mas o cara já foi. Vocês ficaram moscando. Quero ver quem pegou o hospital e foi embora. E aí, o quê? O quê? Ó, até o cara. Aqui é o mineiro que eu quero fazer. Hã? Não, perdeu o rato que eles mataram antes. Cê tá doido. Cê tá doido. Oxe, é uma bicudinha, é. É uma bicudinha mais diferente. É um filhote de bicudinha. Olha só. Ai, 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 ai. Aí, ó. Oxe. É bom se acostumar com o baú, né? Cê tá doido. E o motor dele não funciona também. Esse merce dia todo errado, meu Deus do céu. Vamos lá, lindo, rapidão do maracujá. E o que você vai fazer aqui, meu Deus do céu. Aí ó, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tá agonizada, temos aí, fazendo uns corre com o Martin aí, dando uma mão pra ele ali na coleta, nem cozarada, coleta não, só vim aqui buscar essa caminhonete que ele tá, carregar de marco já, já, e eles vão carregar a carreta do Gil lá hoje, aí mesmo aqui no Alphine, aqui no Leste, os camaradas já, aí tem que ir lá pegar o pano agora, vamos lá descarregar o Gil de tarde, foram empacadas, o Guilherme lá atrás, ó, bem loucão, vamos dar, quem vem assim tem ideia, né, quem vem assim tem muita ideia, ó, ó o Caio, ó o Caio, esse, Guilherme, não tem ideia nenhuma, ó, o juízo passou longe dele, é bicudinha, é, é, faz o, faz o, tem um pente na turbina, moço, ó o carro lá do Fabrício, ó o carro lá do Fabrício, aqui é top, que fome, ó o carro lá do Fabrício, 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 Obrigado.